Bem-vindos. O Jornal começa hoje com o retrato de ravinas que são motivo de preocupação para famílias que vivem em zonas identificadas no Zango e Viana. Está em curso o Programa Nacional de Combate ao Fenómeno, mas o aproximar da chuva deixa os munícipes aflitos em função da gravidade da situação. A problemática das ravinas continua a tirar o sossego de muitas famílias no país. E em Luanda, propriamente na zona da Caopiá, em Viana, muitas famílias foram obrigadas a deixar as suas residências devido ao alto risco de desabamento. Segundo os moradores, tudo começou em 2009. Numa altura em que as ameaças de chuva já têm dado os primeiros sinais, aumenta o sentimento de insegurança. Estamos a abandonar o bairro porque já não estamos a aguentar mais. Tanto mais que a minha casa já está quase a desabar, quase a cair e eu não sei onde é que eu vou parar com as crianças. E tempo chuvoso aqui é mesmo muito, mas muito complicado. Temos aqui três escolas privadas, na qual é muito crítico porque quando está caindo chuva, por causa dessas ravinas mesmo, os alunos não conseguem passar. O agravamento da ravina desencadeou outros males, como explica essa senhora. Aqui o lixo é demais, porque essa vala mesmo, todo o bairro vem despejar o lixo aqui na vala. E os caras também que recolham o lixo não conseguem chegar até que muito mosquito aqui no bairro, muita febre nas crianças. Então a doença é demais por causa desse lixo. Este é apenas um entre os vários casos que têm ocorrido em diferentes pontos de Angola. O problema já é do domínio das autoridades. Só para se ter uma ideia, as províncias do Bié, Quanzanorte, Luanda, Lundasul e Malanches vão beneficiar de obras de contenção e estabilização de ravinas, de modo a garantir segurança a pessoas e bens. A iniciativa do governo lançada este ano tem os objetivos voltados na preservação das infraestruturas habitacionais, estradas, bens de consumo e o sistema de abastecimento de água, com a finalidade de evitar a destruição e outros danos que podem ser causados pelas ravinas. Segundo o mapeamento do Ministério das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, um total de 742 foram catalogadas em todo o território nacional. Mas enquanto os resultados não chegam ou não se materializam, o desespero toma conta dessas famílias. Essa terra só racha e cai a terra para o mar. E quando estamos mesmo assim, pai, socorro mesmo, estamos a pedir socorro.